Apesar da derrota da seleção cavordiana de Andibol masculina frente ao combinado sueco, no jogo da segunda jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo da Modalidade, que decorre na Suécia e na Polónia, Cabo Verde já garantiu a presença na próxima fase da competição. No jogo contra a equipa brasileira, uma das favoritas ao título, mesmo perdendo, Cabo Verde já garante pelo menos o terceiro lugar do grupo, uma vez que tem vitória sobre o Uruguai. Na classificação deste Grupo C, a Suécia lidera com quatro pontos, seguido do Brasília e Cabo Verde, ambas com dois pontos, e Uruguai sem qualquer ponto. O adversário da seleção nacional na próxima fase sai do Grupo D, onde estão os combinados de Portugal, Hungria, Correia do Sul e Islândia. No jogo de estreia neste Mundial, os Tubarões Azuis venceram o Uruguai por 33-25, conseguindo a sua primeira vitória de sempre numa fase final do Mundial da Modalidade. Cabo Verde inscreveu assim o seu nome na lista dos vencedores deste Mundial, que decorre na Suécia e na Polónia. A Federação Cavordiana de Andibol já definiu como primeira prioridade desta participação cavordiana a passagem à segunda fase. De acordo com a Federação Internacional de Andibol, passa para a segunda fase da convicção os três primeiros de cada grupo, sendo que os quatro classificados vão disputar a taça presidente.